Vanessa conviveu por muitos anos com as dores de cabeça e pelo corpo. Usou medicamentos e se tratou das mais variadas maneiras. Mas só quando descobriu pela internet a quiropraxia, foi que conseguiu a solução para sua saúde. Nunca mais senti dor lombar. Sinto sim um desgaste natural do dia a dia, o cansaço. Mas não mais aquelas dores crônicas horríveis, que refletia para as pernas, aquela dormência. Eu acreditei aqui, acreditei no processo e hoje eu dou graças a Deus. Eu não tenho o que reclamar. A quiropraxia é uma profissão que se dedica ao tratamento de problemas das articulações, músculos, tendões, nervos e outras estruturas. Bem como os efeitos dessas alterações sobre a saúde em geral. A especialidade pode curar problemas como as dores no corpo e na cabeça. Além de auxiliar no tratamento das disfunções em diversos órgãos. O quiropraxista Jason Gilbert é um dos maiores representantes da área no Brasil. Autor do livro O Segredo da Coluna Saudável, ele explica que as funções do corpo passam diretamente pela coluna vertebral. O quiropraxista é especialista em identificar onde ficam esses bloqueios na coluna, onde estão desalinhados e corrigidos. Porque reconhecemos que o sistema nervoso não pode ter bloqueios. E esses bloqueios principalmente acontecem na coluna. Então o quiropraxista encontra esses bloqueios e nós fizemos ajustes articulares para desbloqueá-los. Desde 2011, tramita no Senado o projeto de lei 599 que trata da regulamentação da profissão de quiropraxista. Esse é o passo definitivo para que a prática seja incluída entre as especialidades da área de saúde no Brasil. O que já acontece segundo a Organização Mundial da Saúde em outros países. A quiropraxia é amplamente aplicada em nações europeias e da América do Norte, especialmente nos Estados Unidos, onde foi criada. Os profissionais da área são formados em curso superior, que no Brasil é encontrado em universidades em São Paulo e no Rio Grande do Sul. No país, a Associação Brasileira de Quiropraxia, a ABQ, equivalente ao Conselho de Medicina, representa e regulamenta a categoria. Na página da entidade na internet, quiropraxia.org.br, estão as informações sobre a quiropraxia no Brasil, além de um cadastro dos profissionais graduados para exercerem a função. Quando um paciente for procurar um quiropraxista, é interessante que ele procure saber se esse profissional tem formação superior. A quiropraxia não é especialidade de nenhuma outra profissão, porque como ainda é uma profissão que não é muito divulgada, a maioria das vezes acaba indo em pessoas que não são reconhecidas. Então, para o paciente saber exatamente, entra no site e verifica. E aí Abertura